Olá, eu sou Larissa Evangelista e temos mais um vídeo no canal. Então, hoje eu venho para dar uma palavra para chamar a atenção de vocês, para que vocês possam meditar e prosperar. Sim, isso mesmo, porque na palavra de Deus fala, lá em Eclesiastes, no capítulo 10 e no verso 7, assim, tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé como servos. E aqui quando fala em servos, está querendo dizer escravos, escravos do pecado, ímpios, pessoas ímpios que ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Daqueles que se tornaram filhos de Deus através de ter se rendido a Jesus, esses são considerados príncipes, porque se Jesus é o príncipe da paz e ele é o filho unigênito, mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós, pela remissão dos nossos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Então, nós precisamos receber essa palavra e vivê-la. Por isso que precisamos examinar a palavra, a escritura, precisamos reter ela no nosso coração, guardá-la no nosso coração e viver essa palavra. porque quando nós entendemos que nós somos co-herdeiros, co-herdeiros de todas as bênçãos e da vida eterna, que é a maior bênção, a salvação. Então, nós precisamos viver tudo isso. Nós temos a possibilidade de viver uma vida em abundância, uma vida próspera. E lá em Deuteronômio 28, fala sobre tudo isso. Fala que quando você recebe o Senhor e você guarda os seus mandamentos, você vive a palavra verdadeiramente, você é obediente à palavra, você, naturalmente, você recebe todas as bênçãos. Tudo aquilo lhe é acrescentado. Porque, fala aqui, ó. A partir do verso 1 do capítulo 28, diz E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações, sobre toda a terra. Ele te dará bênçãos. E, no verso outro, diz algo extraordinário, que diz assim, O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres à tua mão. E te abençoará na terra, que tiver o Senhor, teu Deus. Ele vai estar te firmando, vai estar te abençoando, na tua área financeira, na tua saúde, na tua vida familiar, na tua vida emocional. Todas as áreas da nossa vida, elas são, assim, envolvidas pela glória de Deus, pelo poder desta palavra. E eu vejo que as pessoas, elas andam numa vida totalmente miserável. Estão indo para as igrejas, estão lendo a palavra, mas não estão vivendo a palavra. Então, isso faz com que Deus retenha delas as bênçãos, porque o nosso coração precisa estar desapegado, desapegado das coisas materiais, das coisas aqui deste mundo que são passageiras. E sim, atentos, ligados no céu. Apegados a tudo aquilo que vem do alto. Como é isso? Na verdade, nós precisamos entender que primeiro precisamos buscar o reino, buscar o reino dos céus. Todas as outras coisas, Deus vai nos entregar, vai nos dar, porque Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa se vestir, que a gente precisa ir e vir. Ele sabe que nós precisamos, Ele sabe, na verdade, de todas as nossas necessidades. Mas quando nós entregamos nossa vida a Ele, e nós não vivemos a palavra, tudo isso fica retido no céu. Ele não tem como passar, porque nós não temos a capacidade de receber, porque a gente vai estar invertendo valores. Então não tem como uma pessoa que ela é apegada ao dinheiro, apegada às coisas materiais, Deus entregar coisas grandes, materialmente falando, vamos dizer assim, porque essa pessoa não vai saber como utilizar. Porque muito melhor é ter o abençoador como a primícia do nosso coração, do que querer somente as bênçãos. As bênçãos, elas vêm assim como o extra, quando nós temos no nosso coração a ânsia, a vontade, o desejo de ter, primeiramente, Deus, o nosso Senhor, primeiramente nos nossos corações, na nossa busca diária, na nossa vida, nós colocarmos sempre Ele à frente, obedecendo o que a palavra diz, servindo ao nosso próximo e obedecendo a estes mandamentos, nós vamos estar abençoando. Sabe, você sai de casa e você é guardado, é protegido, os anjos, eles colocam os anjos acampados ao nosso redor. Onde nós formos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos prosperar. Por mais que aquela terra esteja estéreo, por mais que nós estejamos em crise, mas o céu Ele não está em crise porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus dono do ouro, dono da prata. Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas. Então, nós precisamos receber essa palavra, viver essa palavra, entendendo que há um tempo para cada coisa, mas se você obedece, se você tem sido fiel à palavra de Deus, com certeza você, a seu tempo, será totalmente próspero. Porque quando nós andamos juntos, assim, íntimos de Deus, a nossa saúde, a nossa vida emocional, ela é totalmente transformada. Então, se o nosso psicológico, a nossa mente, o nosso coração está limpo, sendo purificado a cada dia, nós vamos se tornando pessoas muito mais felizes e o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, vai sendo passado, até para quem está ao redor, vai sendo respingado, para quem está ao nosso redor. E outra coisa que é muito importante ressaltar aqui, a nossa descendência, os nossos filhos, enfim, a nossa descendência, ela vai ser abençoada, não somente a nós, não somente vai vir para mim, não somente vai vir para você, mais ao seu filho, a sua família, quem estiver ao seu redor, será também abençoado. Então, receba essa palavra hoje, que vocês possam meditar, entender o poder que há em obedecer, em servir e em entender que nós somos corredeiros de Cristo, corredeiros de todas as maravilhas que há na Terra. E Deus irá destronar tudo aquilo que é ímpio e que não faz parte do reino dos céus. E aqueles que estiverem realmente firmados, vivendo fielmente, estes vão permanecer. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!